. 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 Eu disse que a Maria e o Leandro foram lá e subiram no telhado e viram uma coisa no céu. O quê? Quem viu o quê? Tá tudo bem? Quem viu o quê? A minha prima Maria e o esposo dela, Leandro, foram lá e subiram no telhado e viram uma coisa no céu. Onde? Com o quê que parecia? Ela disse que era redondo, escondido nas nuvens. Descobriram alguma coisa da senhora aí? Ela me disse que eles estão lá. As pessoas do céu. E que eles têm rádios e comunicações super avançados. É assim que eles levam as pessoas. Então... Então isso é verdade? Tudo que você tá falando? É assim. Ela falou exatamente isso. Pra dizer a verdade, ela disse que eles causam alguma coisa estranha nas pessoas. Mas eu não sei se isso é verdade. Aquela senhora é meio linda. Talvez isso seja uma farsa. Uma invenção. Uma invenção. Ela dizia de algum fato, talvez? Kai? Lia? Luka! Para, para, está me assustando.